O SportVest está reprisando algumas das matérias que fizeram sucesso no programa em função aí do Covid-19. A gente não tem matérias inéditas e você vai conseguir rever por aqui um seminário que foi muito bacana do Aikido, liderado aí pelo mestre André. Isso foi ao ar em 2009 e quem participou foi o Sensei Nagal. A entrevista foi conduzida por ele, Sensei Kalasanz Kamago. Você vai conhecer um pouquinho mais do Aikido, vai ficar sabendo um pouquinho mais dessa modalidade e vai conhecer também o Sensei Nagal e também o mestre André. Agora no Sport10. Então, hoje a gente vai fazer um workshop aqui de Aikido e Shiatsu, né? O propósito aí do workshop é a gente apresentar para todo mundo um pouco do Aikido. E aí, pouco a pouco, fazer uma relação do Aikido com a medicina oriental, mostrando um pouco das técnicas que a gente faz, o que a gente está trabalhando. Então, nós estamos fazendo uma torção, estamos trabalhando o coração, o pulmão. Então, esse terreno é que a gente vai explorar um pouco hoje, né? Falando um pouquinho do que é o Aikido. Aikido é uma arte marcial não competitiva. Os seus princípios aí estão baseados em uma harmonização da pessoa com o oponente, né? Então, a maioria das técnicas, ela evita o choque. Na verdade, a pessoa, ela se harmoniza com o ataque que está acontecendo, aproveita aquela energia, faz uma projeção, trabalha uma torção. Então, é mais ou menos nesse sentido que a coisa acontece. E a maioria dos movimentos do Aikido vem do movimento de espada. Então, são movimentos bastante circulares. A gente trabalha demais respiração, relaxamento, né? Que são princípios da técnica de espada e elas estão presentes no Aikido. Então, basicamente, isso aí. Convido a todo mundo aí a participar, né? Esse aí Nagal, que é um mestre do Aikido, é um mestre do André e também do professor Pedro, que são professores aqui da Academia Calasans Camargo. E que é estudante Aikido, especialista também em medicinas orientais. Chiaxu, acupuntura. E ele vai dar aqui uma entrevistazinha com a gente aqui, falando um pouquinho quais são os benefícios do Aikido, sensei, para os praticados. Bom, na realidade, existem vários benefícios que a gente pode mencionar. Primeiro, com relação à parte de arte marcial, a gente pode falar bastante sobre essas coisas de... desenvolvendo a pessoa uma capacidade muito grande de ser ele mesmo. Então, se ele acha que é não, ele vai ter condições de dizer não e sustentar o não. Porque é muito difícil. Por exemplo, a criança, isso vale muito. Então, para os pais, por exemplo, que têm preocupação em dar uma boa educação para o filho, o Aikido é fantástico. Agora, outros benefícios, que seria, por exemplo, muita gente pensa em Aikido como arte marcial. Mas existem coisas que nós fazemos no Aikido que a gente aplica na utilização técnica, pontos que nós utilizamos na acupuntura também. Então, uma pessoa que pratica Aikido, ele sai de uma sessão de treino de Aikido, tendo recebido também um tratamento de medicina oriental. Então, nós, durante o treino, o André Sensei, ele focou a parte de Aikido, mas durante o transcorrer do nosso evento hoje, nós vamos fazer um treinamento de Aikido visando tirar o estresse da pessoa. Nós vamos fazer coisas aqui, vocês vão poder entender que ao fazer Aikido, por exemplo, pode ser judô também, mas ele está fazendo um grande tratamento, por exemplo, com prevenção da osteoporose. Então, existem vários benefícios dessa maneira. Outro benefício é, se você se sente seguro, vamos dizer, uma mocinha, de repente a unha fala, vou te pegar. E se ele puder dizer assim, então venha. Então, a postura dela vai ser muito diferente e a vida dela vai ser muito diferente. Isso, qualquer arte marcial dá para a pessoa. Aikido, especificamente, dá bastante nesse sentido. Então, acho que, além da arte marcial, ele tem outros benefícios muito grandes. Sensei, a partir de que idade as pessoas que podem praticar o Aikido? Crianças, a partir de que idade? E quem nunca praticou adulto também? Com qual idade? Tem alguma idade limite? Como funciona? É assim, né? No caso de crianças, na idade, quando ele começa a andar, já pode praticar. No caso das crianças, tem um problema de como é que é o grupo. Se você conseguir ajuntar crianças mais ou menos da mesma idade, pode começar com três anos de idade. Como normalmente não se consegue montar uma turma tão homogênea, então, nós, na nossa experiência, a gente chegou à conclusão de que cinco para seis anos é uma idade boa para começar a treinar. Agora, no caso do adulto, se ele tem duas mãos e se tem duas pernas, ele pode ter em qualquer idade. Então, como o Aikido não faz competição, a pessoa treina o Aikido pensando em uma atividade que é benéfico para o caso dele. Então, se ele treina com uma arte marcial, ou ele treina com uma arte marcial. Mas, se ele treina só pensando em se sentir bem, ele pode fazer de um outro ritmo. Então, ele não tem idade. Pode ser muito bom para a mulher, é bom para o homem, para velhinhas, para velhinhos, jovenzinhos. Então, cada idade pode praticar Aikido tendo aquele benefício que ele quer naquela idade própria dele. Certo. Tá bom, sensei. Muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos. Somos nós aqui do Esporte 10 e vocês vão ver, então, a aula do Aikido. Valeu! Aikido. 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 O Aikido é uma modalidade muito bacana, né? Você que pensa em praticar artes marciais, está aí na dúvida. Está aí uma grande dica, tanto para homens quanto mulheres. E a idade, você já viu, né? Desde pequenininho, já pode começar a praticar. Muito disciplinada essa, modalidade. Aikido. Bacana aí. Parabéns ao mestre André. Parabéns também ao sensei Nagal. E fica sentadinho aí. Sabe por quê? Daqui a pouquinho tem boxe no Esporte 10.